MÚSICA Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee E galera, eu tô aqui com o Portuga pra começar o Mob Battle A gente tá aqui com a armadura do Batman e a gente vai ver qual que é mais forte Batman ou Mutante Enderman A gente vai ter que lutar contra ele e ver qual dos dois que é mais forte O que você acha, Portuga? Você acha que é o Batman ou é o Mutante Enderman? Ah, mano, é meio complicado, né? O Batman não é aquele herói zica, mas ele é forte Ah, então a gente vai ver aqui agora, ó Vou colocar dois Um pra você, um pra mim, a gente vai matando ele, ó Lembrando, esse mod do Batman que a gente tá usando aqui Só tem essa cordinha aqui que puxa Tá ligado? Não tem mais nada de mais, ó Então a gente vai ter só a cordinha assim pra se proteger Tá pronto, Portuga? Tô Tá pronto Tô treinando aqui a cordinha Vai Então vamos lá 1, 2, 3 e... vai Vamos lá E agora? Ai, filho da mãe Nossa senhora Você já morreu? Não, eu tô vivo, eu tô vivasso Ah tá Que isso? Mas tá tudo preto Ele dá uns poderes estranhos Sim Ah, saiu, saiu Boa Boa Vai lá, Portuga Me ajuda, fião Olha lá, olha aí Eu tô... eu tô... eu tô aqui, falta pouco Nossa, vou ter que pegar, puxar a cordinha Ele me deixou... ele me deixou preto também Ele me deixou preto Ah, você não enxerga nada Ai, voltei, voltei, voltei Tá, tá, tá bem aí? Eu tô... Dele aqui, tô tirando a náusea Quê? Apareceu um Creeper de brinde Ô, você... você viu o que que ele... que ele lança? Tipo uns fantasmas Enderman Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Eu acho que eles morreram Cadê ele? Ele morreu, tá aqui, ó Ah, ele morre, desaparece, aparece É, ele transporta, né? Ai, filho da mãe Vai, Portuga Vai, vai, bate Nós dois contra ele Bata os dois contra nós mesmo Vou brincar de ping-pong Eu bato nele de um lado, você bate nele do outro Cadê? Eu não tô vendo nada Tá tudo escuro, Portuga Vou matar Matei um, Edu Matou um? Me ajuda aqui com esse, ó Matei Que isso aqui é bruto Ai Que isso? Morreu? Ai Eita Ai, Jesus Eu tô brincando de ping-pong comigo Eles tão tacando também, tacando também Socorro Ai Não tá dando, filhão Não tá aparecendo um life dele mais Ferrou Ferrou Só mais um hit, Edu Não, 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 não Tem que correr, tem que correr Matou Matou Não, não, ele tá atrás de você Ele tá loucamente atrás de você, Edu Não, não, não Segura, segura, segura Portuga Só dá um tapa nele, ele vai morrer Ai, tô matando Matou Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Ele explode? Não, ele vai brincar de ping-pong com você aí Ele tá me puxando Eita Eita, puxão Eita Nossa senhora, que loucura Ai, 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 ai Ai, ai Eu tô tentando sair, mas não tá dando Não tá dando Ó, Portuga, a gente viu que dois dá Mais e quatro Ah, isso aqui é ferrado Não, vai ficar preso na escuridão Não, não, não Mas tem que usar o Grapper pra fugir dele Não, eu tô ligado Tem que fugir pra longe Mas vai ficar, ele vai ficar, vai ficar na terra escuridão Eu tô falando, vai ficar igual ao louco atrás de nós Tá, tá, vamos tentar então Será que o Batman é forte suficiente pra aguentar quatro mutantes Mutante Enderman Um, dois, três, quatro Fugiu, fugiu, fugiu Hum, fugiu Vai, Portuga Vamos lá Eu já saí batendo, já é igual ao louco Ah, ele tá correndo atrás de você Você tá ferrado Você tá ferrado Não, eu tenho o Grapper, eu tenho o Grapper aqui, ó Pega aqui, ó Nossa, o problema é os Endermen que eles tacam, né, mano É, uns fantasmas muito loucos Tô batendo, tô batendo, tô batendo, Portuga Tô batendo, eu acho que agora com a maçãzinha ficou um pouco mais fácil, hein Hum, ferrou Cadê tudo? Portuga, onde você tá? Ele tá atrás de mim, Edu, eu tô correndo aqui, tá louco Eu tô indo te ajudar, tô indo te ajudar Filho da mãe Filho da mãe Não, vem aqui, Portuga Bate nele, Edu Vamos eliminar um de cada vez É, vamos juntar, vamos eliminar um de cada vez O que tá aqui, ó Ó, o que tá aqui Pegando o bloco Pega ele, pega ele Você teve que comer uma açã já? Não chega em nada, Edu Eu comi uma Eu tava quase morrendo Eu tô indo atrás Tá tudo atrás de mim? Eu tô indo atrás, relaxa, relaxa que eu pego Relaxa que eu pego ele Não, ele deixou preto tudo Ferrou Ferrou o Bahia Cadê, cadê, cadê vocês? Cadê você, Portuga? Não tô te vendo Eu tô me vendo aqui com isso Ele tá os quatro em cima de mim, Edu Socorro Tem um quase morrendo aqui Tem um quase morrendo Calma Cadê? Não, ele tá deixando tudo preto Não tá dando, não tá dando, não tá dando Sério, sério Sério Aqui Tô pegando as costas, Bruno Continua assim, continua assim Que eu vou correndo atrás dele E vou matando Então tá, vou fazer você me seguir, então Faz, faz A estratégia é essa A estratégia é essa O problema é que o Batman Ele é muito postão Ele não tem nada mesmo Não Não, não, não Deixou preto de novo Ferrou Eu não tô vendo nada Alô? Explodiu um, explodiu um Eu tô vendo, tá me puxando Explodiu? Eu acho que sim Tem uns bichos mó loucos atrás de mim aqui agora Ele dá um mó gritão Aqui, bateu, bateu Vai explodir, vai explodir Sai, sai, sai Usa o grapple Tá me puxando Usa o grapple Usa, vem Não dá, ele é mais forte Ele tá me puxando do mesmo jeito Eu tô indo junto, tô indo junto Tô indo, amigo Vou salvar Vou salvar Ai, filho da mãe Filho da mãe Eu não consigo bater nele Tá quase morrendo Mata ele, Edu Mata ele, mata ele Tô indo, tô indo Tô matando Tô matando, mas não tá dando Tô matando, mas não tá dando Tô matando, mas não tá dando Ai, tá me puxando de novo Não, não, não Consigo, não consigo Peguei Pong Eu não tô vendo nada, filho Eu não tô vendo nada Só peguei um enderpeel aqui Desgraçado Olha isso Peguei um, pegou um de combo Pegou um de combo aqui, ó Peguei um de jeito Cadê, cadê, cadê Nossa, eu matei É que ele tem uma defesa estranha Mas quando você bate nele Ele arranca muito live, tá vendo? Falta um, Edu Só um, então Tá atrás de mim aqui Não tô vendo nada Matei Não matou, não matou Aqui, aqui É só mais um hit Mais um, mais um, mais um Fui Grapper, 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 grapper Foge, foge, foge Nossa senhora Ele é mais forte que o grapper Eu falei Olha isso Olha isso Ele tá puxando É o mesmo que o grapper Jesus amado Não é possível Não é possível Nem usamos a maçã do nada Português, não é zica Não é zica É na verdade que você ficou correndo Você ficou te saindo Ele foi um trabalho em equipe Então eu tenho que admitir É que foi um trabalho em equipe E a gente deu super certo Que foi um trabalho em equipe Beleza, então Sim, eu fico O Batman é zica Não, eu sou zica Ah, Português, a gente já conseguiu aí com quatro Mas e oito? Peraí, oito no total ou oito pra mim e oito pra você? Não, oito no total Ah, tá Acho que dá, não Os quatro não foi tão difícil Então vamos fazer assim Vamos abrir dez Lucky Blocks cada um Aí os item que vir a gente usa pra matar ele Qualquer coisa, vai lá Ai, já deu merda Eu abri um buraco e cai fora do mundo Eu comecei com azar Cadê, cadê? Onde você tá no centro que eu não tô vendo? Aqui, aqui Do outro lado Tá, eu vou te ajudar Vou te ajudar, Bill aqui Ah, lá, lá, lá Peraí, voa de novo Peraí, voa de novo Pula e segura o espaço O quê? Pula e segura o espaço Qual? Qual o problema? Pula e segura Pula Deixa eu ver Não, sem o Grapper Peraí, olha pra mim Eu não sei o que você fez Você fez, tipo, apareceu uma capona Atrás das suas costas É porque eu tô voando, né, filhão? Com o Grapper, ó Viu? Agora não apareceu Não, agora não apareceu Ah, estranho Vai lá, vai lá Vai lá, abre aí Mas, imagina que vira Imagina que vira Pode ser que vier Alguma coisa boa Não, porcaria nenhuma Porcaria nenhuma Então, ó Ih, o Slime Ainda bem que tava no discute Vai lá, vai lá Mais um Eu tô tendo azar nesse negócio Vai, vou abrir o lotamento Ferro Não, não abre embaixo não Não abre embaixo Pega o ferro, pega o ferro Pega o ferro Peraí, cadê a picareta? Tá aqui, picaretinha Você tem madeira? Não tem, não tem Vai ter que vir madeira na sorte Vai lá Não, porque você jogou fora Tá doido Pra você Cachorrinho Cachorrinho pra ajudar nós Pra matar eles Flor Dá uma flor Opa Impulsão é bom Dá, divide aí Tá, tá Vai, vai, vai A última Ah, não veio nada Agora minhas dez Minhas dez Deixa eu ver Opa, madeira Ah, não veio madeira Ah, explodiu tudo Boa Mais arado que eu Mais um pouquinho Também não tá vindo nada Madeira Não veio Mas veio uma espada Ó, veio uma espada agora Pra mim Posso ficar usando a espada? Pode Eu tô com uma espada aqui de pedra Ah, então vai, vai Eita Um baú E mais nada E nunca veio nada Ferrou Agora veio Veio muito monstro Ferrou O gatinho tá aqui Pra proteger do Creeper Nossa, nossa Nossa, o Batman não aguenta Os bichão Sai daí, ô Tá louco Apocalipse zumbi ali dentro Eu tô tentando Eu tô com uma poção de força Tô com, na verdade, duas poções de força Não acho que dá pra gente matar Ah, não Acho que você mata Você vai dar uns dois Trê hit Pera, eu só preciso ficar aqui Eu só preciso ficar aqui Vendo os negócios Eu não tô vendo nada Tem um bicho aqui, ó Eu não tô vendo nada Eu tô te protegendo Vai Me protege, por favor Ai, foi mal Vai, vai, vai Me protege Aí Nossa, que capacetão Mas não pode usar, né Porque tá o rosto de Batman aqui Vamos matar essa horde de zumbi Aí eu já vou colocar os Os mutantes ainda Pra gente lutar Eu vou te dar uma poção de força Na da outra Acho que assim a gente consegue ganhar dele, hein Ah, vai ser fácil Vai ser fácil Onde tá aparecendo tantos zumbis assim? Hã? Tá aparecendo mais lá no fundo Não tá, fião É coisa da sua cabeça Tô ficando doido, então Tá ficando não Você é doido Aí Tô matando mais Tô matando tudo Vamo, fião Vamo 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 Foi Boa Acabou, finalmente Boa, acabou, acabou Tem só esse aqui É agora, Portugal Deixa eu só dar pra você aqui Essa poção Ó, uma reginação pra você aqui, ó É... Eu vou ficar com uma reginação pra mim E uma poção de força pra você, ó Se bem que essa poção Você pode jogar em nós dois, né Então vamo lá Vou tocar speed aqui em você Poção de força em nós, vai Eu vou soltar os oito Vou soltar os oito Vai, portuguinha Vamo matar esses filantra Eu tô enxergando nada Ele já me deixou cego Nossa senhora, tem muito Você não tá ligado Tem muito Um pra lá e pra cá Deixa Eu tô virando pingue-pongue aqui no meio, Edu Socorro Não tá, não tá dando Eu fiquei cego, portuga Nossa senhora, tem muito Eu tô perdendo muito life Nossa Você tá batendo em mim Porque eu tô tomando um dano muito grande aqui Não, não, não Toma reginação, toma reginação Reginação 2 Sai do meio, sai do meio Tem um monte de tradição Eu tô tentando, mas não tá dando É muita tentação você não ir pro meio Ah, você pulou aqui, você faz, tá vendo Você pulou aqui, você faz, tá vendo Você pulou aqui, você faz Oito é difícil, oito é difícil Nada fácil desse negócio aqui Jesus amado, eles estão recaçando você Você não tá ligado É, é que eu não tô enxergando nada Eu tô aqui no meio da treta Nossa, foi mal, portuga Eu acertei você sem querer Filha da mãe Eu ranquei muito, life seu Arrancou metade Então come maçã, corre Eu tô tentando enxergar aqui Mas você tá passando na frente Toda hora Ai, 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 ai Ó, eu tenho 50 segundos de força É a chance pra eu não matar Usa o grapple, usa o grapple Pra chegar neles mais rápido Eu tô no meio aqui já da treta, já de novo Vai Nossa senhora Tem um com 20, tem um com 20, tem um com 20 Tem um com, quase batindo você de novo Sai da frente Nossa, um morreu Tanto que tá me puxando Ai, eu também tô brincando de pingue-ponga Taca o depil dele, taca o depil dele Nossa, ele me puxou com o depil Sai de sacanagem Não foi um não, foi dois que morreu, Edu Jesus Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada Ai, eu tô sendo puxado Eu não tô vendo nada É, deixa eu ver o que tem pra nós usar aqui Não tem nada pra nós usar contra eles Tem só uns bichinhos aqui comigo Cadê os dois Não, ficou quatro Nós matou quatro Ai Nós matou quatro já Tá morrendo já Nossa, cadê meu grapple Eu joguei fora sem querer Ou ele sugou Ai meu Deus do céu Olha a cabeça Ou ele sugou Morreu outro, morreu outro Aqui meu grapple Peguei meu grapple Vou matar mais um Tô tentando tacar neles O último Tô tentando tacar neles Mas ele tá dando Matei mais um, Edu Matou? Matou o último? Matei Observa bem o mapa Eu acho que matamos Matou Matou três Eu matei um Você matou três de uma vez Eu matei muito A poção de força ajudou muito Jesus amado Gente, foi isso Testamos aqui Parece que o mutante O mutante Enderman Não é palio para Batman Então Eu acho que O vídeo vai ficando por aqui Quem gostou do vídeo Deixa o like aí E comenta qual herói Que você quer que a gente teste E com qual bicho O que você tá fazendo em Portugal? Fica vendo Se liga É Eu não entendi a lógica disso Mas eu quero fazer também Você vai ficar tipo teleportando Igual o louco Pronto Nossa, tá parecendo um noturno E imagina você combar o cara desse jeito É, mas não tem como Você perde mais life Tem que ganhar Entendeu? Porque Tira dois coraçãozinhos Cada um Gente Corre, corre Nada é palio para o Batman Você já matou? Lógico Eu ia correr Mas ó Testamos aí O Batman Que é bem melhor Com o Mutante Enderman Então Quem gostou do vídeo Já sabe Deixa o like E a gente tá indo embora Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu Falou E fui